Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 5, versículo 38. Vamos continuar a parte 5 do tema que temos meditado essa semana, a Lei Esquecida. Ouviste o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons. E a chuva desça sobre os justos e injustos. A forma como Deus age é vista como fraqueza. E o projeto dele, o método dele, parece absurdo. Mas não podemos negar que Deus é sábio. Pois foi ele que fez do nada todas as coisas. Quando o homem caído tem essa influência do maligno pela queda. Ele não consegue ver realmente como Deus vê. Assim como Satanás diz que iria ser superior a Deus. Fazer seu trono acímodo de Deus. Ele coloca fortaleza na mente das pessoas de maneira tal. Que o projeto dele parece mais forte e sábio. Isso está insuflado. Isso está totalmente entranhado na natureza do homem caído. Não na nova natureza do homem espiritual. E o ser humano acha que pode se sair bem com violência, competições, contendas. O homem pensa que a lei do mais forte sobre o mais fraco é o mais viável. A ideia de que quem pode o mais chorar menos. Onde você vai usar todas as armas e toda a sua habilidade para se sobressair, fazer os outros de uma escada. Onde você vai revidar o mal com o mal. E assim prevalecer pela força, violência. Isto é realmente o método do diabo matar, roubar e destruir. Muitos cristãos ainda não tiveram sua mente renovada pela palavra. Seu coração transformado. Muitos que frequentam as igrejas, amados, nunca foram lavados da sua imundícia. Ainda acham que o caminho do Senhor é absurdo. Sabe, se dizem crentes. Mas você pode observar. A Bíblia diz que aquele que não crê na piedade. E se diz cristão, aparta-te desses. Muitas pessoas creem que é misericórdia, o amor, que nada. Sabe? Eles dizem crer em Cristo, mas rejeitam o que Cristo diz. Sabemos que Cristo é uma pessoa, mas ele também é uma mensagem. É palavra. Vemos que receber a Cristo e se dizer cristão é dar a sua vida para que essa mensagem seja praticada cada vez mais pela graça. Uma pessoa que diz que crê em Cristo, mas não crê no que Cristo diz, é uma hipócrita. Há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas os valores dela são totalmente diferentes da palavra. Agora, e nem se arrependem, não vem motivo de conversão. O tempo passa. Ainda a mente é antiga, o coração duro, incessível. Não passaram pelo processo do novo nascimento. A Bíblia diz que ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer do alto, né? Então foram convencidas pelo homem, né? Entretidas. Tiveram um pouquinho de religião. Mas não tiveram a transformação que aqueles que nasceram do alto têm. De forma que esses valores são, para alguns, absurdos. Para outros, bonitos. E para outros, apenas matéria para ser pregada. E ouvida, discutida, dissecada no laboratório gospel. Mas não praticado. Lembre-se que diz lá em Tiago, você crê que existe Deus? Faz bem. Os demônios creem e estremecem. Mas os demônios jamais obedecem, né, amados? O fato de eu dizer que creio, mas não pratico, anula a minha crença pela ausência de obras. Assim como a árvore sem fruto, ela é morta, não é? Assim, essa profissão, essa confissão labial, sem uma vida correspondente, sem atitudes, sem atos proféticos, sem ter realmente transformado o que eu sei em atitudes, isso é uma religião morta, inútil, né? É quando Deus amou o mundo, que enviou o seu filho. Uma atitude correspondente. Moisés creu em Deus e foi para o Egito libertar o povo. Abraão creu em Deus, saiu da sua terra, a idólatra, e foi para a terra que o Senhor enviou. Quer dizer, toda a fé tem atos de fé. Quando nós entendemos que somos cristãos, porque estamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus no pensar, no sentir e no agir. Veja, Romanos 8,29 diz que ele está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a seu filho Jesus Cristo. A metanoia começa na mente, onde esses valores são agora lembrados, porque foram perdidos na queda. Aonde nós começamos a meditar e comparar com o nosso comportamento, isso provoca um arrependimento, uma metanoia. Aonde nós começamos a orar, misturar com fé. Não com culpa ou tentativa de mudar na carne, né? Mas nós transformamos aquilo que nós meditamos em oração diante de Deus, com fé. Sabendo que aquele que revelou a nossa deficiência na alma vai restaurar. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,5 que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Aí vemos o desejo do Senhor expor A glória é perdida. Todos pecaram e carecem da glória. Fomos feitos por imagem e semelhança. As características foram perdidas. Esquecidas e ocultadas. A Bíblia diz segundo a Coríntios 4,4 que o Deus desse século, com letra minúscula, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o que vemos sem dúvida, amados irmãos, é que esses valores estão ocultos. Você não pode resgatar algo que você não vê. Se você tem um milhão de dólares lá na Suíça e não sabe, você vai viver como não tendo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a primeira coisa que o Senhor faz é nos colocar frente a frente com os valores que nós perdemos. A glória é perdida. Vamos perceber as características, a imagem e a semelhança. Aquilo que nós precisamos resgatar. O Novo Testamento oferece isso. Não é uma cobrança de comportamento. O Novo Testamento oferece essas características. Começam oferecendo como? Mostrando quais são elas. Agora começamos a meditar na Palavra de Deus e ver aqui valores que não são apenas belo, que são imprescindíveis, fundamentais, e que são, pela graça, capazes de colocarem em prática. O Senhor nos deu uma plena e poderosa salvação. Ela é plena porque lá na cruz do Calvário Jesus resgatou todas as áreas. Ele redimiu. Nenhuma área estava boa. Desde a queda, área financeira, sentimental, familiar, sexual, emocional. Sabe, todas as áreas foram afetadas. O relacionamento de Deus com os homens não era mais o mesmo, pois o homem caiu para a dimensão do medo, da preocupação, da dúvida. O relacionamento com as pessoas também se tornou competitivo, tenso, egoísta, impuro. Agora o Senhor vem mostrando diante dos nossos olhos quais as características da glória perdida. Aí nós vamos meditar e descobrir que há características a serem resgatadas, recebidas, percebidas. Depois nós vamos orar, misturar essa palavra, essa visão com oração e aí um milagre acontece. O que nós percebemos na palavra, nós contemplamos e oramos, nós começamos a refletir. Aquilo é gerado em nós. Não apenas no Espírito, que já foi gerado, né, amados? Nosso Espírito está sentado. A arte de Deus Pai ali, em Efésios 2, 6, assentados com Cristo. Então, no Espírito está pronto. Mas na alma, essas transformações são diárias, constantes, contínuas, né? Progressivas. A Bíblia fala claramente que diante do trono de Deus, né, esse aqui é o 47, é um rio. E esse rio que desce do trono de Deus, por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Então, esse rio é a palavra pregada no Espírito. A Bíblia diz em João 7, 38, que rios fluirão do seu ventre. Então, a partir do coração, uma pessoa que ouviu o evangelho e se importa com as outras, né? E ela foi salva e ela não quer que o evangelho pare nela. Então, assim como muitas pessoas oraram, muitas pessoas jejuaram e evangelizaram, a palavra chegou até ela. Então, agora, rios fluindo do seu ventre, do seu coração. Jesus, movido de amor, de íntima compaixão, tocou o leproso. Aqui, ó, ó o evangelho em movimento. Olha o rio em movimento. Galatas 5, 6, esqueci. A fé, ela é motivada por amor, certo? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que ainda que eu fale a língua dos anjos, aí que eu tenho todos os dons, né? Toda a sabedoria, toda a fé para mover o mundo. Se eu não tiver amor, não for para a glória do Senhor, né? Não for por amor a Deus. E por amor às pessoas, não vale nada, né? Cura por cura, dons para se aparecer ou para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Sei lá, motivação impura, não adianta nada. Agora, essas águas do amor de Deus, né? Que fluem do nosso coração é Jesus movido de íntima compaixão, tocou o leproso. À medida que o Senhor vai restaurando nossa vida, veja, começa pela mente, nós começamos a ver os valores da palavra, misturamos com oração, e isso transforma em comportamento. Deus vai nos destravando interiormente, transforma em atitude. E essa atitude é o quê? Amor em movimento. O Deus que foi bom para nós, quer ser bom através de nós. Você está vendo, então? Deus renova a nossa mente, muda o nosso coração, nos destrava, e isso transforma em comportamento, amor. A gente começa a ter um novo querer, tá? É um presente. E o novo efetuar. A pessoa começa agora, milagrosamente, né? A ter um trabalhar da graça no seu interior, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um trabalhar da graça, aonde Deus gera um novo querer, um novo efetuar. E agora os rios fluem. Os rios seriam a dor de Deus. Como eles operam? Pelo envolvimento. Olha só. Nós vemos os enfermos, a Bíblia diz, em por almoço, os enfermos serão curados. Intercessão, com testemunho, palavras proféticas, visitando o orfo à viúva, boas obras, assistência social, repartindo o que tem com o que não tem. Veja, esse é o amor de Deus transformado em atitudes, atos proféticos. A Bíblia diz em Mateus 5 mesmo aqui. Assim, resplandeça as vossas boas obras, gente dos homens, para que vejam e glorifique o Pai que está no céu. Então, Deus gera agora uma nova raça, né? Com pensamentos diferentes daquele que era antes. Porque, desde a queda, o homem está assim, ó. Espírito competitivo, né? Quem é melhor que eu, eu invejo e quero derrubar. Quem é menor do que eu, eu desprezo, humilho e tento ostentar o que eu tenho de melhor. Então, uma rivalidade constante. Isso é o Espírito do mundo. O Espírito anticristo. Quando ele governasse, era nação contra nação, né? Agora, o Espírito de Deus é totalmente diferente. Jesus, sendo Deus, fez homem e se humilhou e lavou o pé dos discípulos. Então, é poder para servir. Tudo o dom que Deus te dá é para cooperar, para ajudar, para alimentar, para abençoar. Ser canal de bênção. Enquanto o homem no diabo está um querendo destruir o outro, o homem em Cristo quer um ajudar o outro. Então, aqui vemos esses valores aqui do amor vencendo o ódio. De forma perseverante. Às vezes parece totalmente inviável, totalmente ineficaz no início. Você dá o amor e parece que não acontece nada. Mas o impacto é tão grande, porque Deus é amor e Deus está envolvido nisso, sabe? Tudo que tem amor de Deus, tem a eficácia de Deus também, a participação de Deus. Vemos que o método de Deus parece loucura para aquele que está caído. Mas quando o homem começa a meditar e começa a praticar isso aqui, com alegria, para a glória do Senhor, ele verá fruto, não em todos. Paulo diz, eu fiz de tudo para de todos os meios ganhar alguns. Alguns não vão se converter mesmo com o amor de Deus, certo? Rejeitaram a Cristo, rejeitarão a nós. Mas alguns serão alcançados. E por esses vale a pena. Amém, irmãos? O evangelho será pregado a toda a terra para testemunho. Não quer dizer que todos vão se converter, todos vão aceitar. Mas a questão é que quando você faz a coisa certa para a glória de Deus, mesmo que não dê efeito na vida das pessoas, você fez aquilo que agradava a Deus, você fez aquilo para o qual você nasceu do alto, e você tem galardão no céu. Mesmo que a pessoa não reconheça, você não está fazendo para ter reconhecimento, nem recíproca. está fazendo porque Deus te ungiu para ser canal de bênção. Agora vemos que estes valores, essa lei esquecida, ela é descoberta, descortinada pelo Espírito, que nos revela as características e nos transforma cada vez mais nesse desempenho. A paz do Senhor Jesus Cristo.